Estamos de volta com o Vale Urgente e o governador determinou que a quarentena se estenda para mais duas semanas, por mais duas semanas, né? Gente, é um caso a se pensar futuramente, viu? Faz um terror tão grande em cima disso, que olha, você não pode, lá na frente pode até ser que joguem pedras em mim, mas eu não tenho papas na língua e eu falo a realidade aqui, que você que está em casa para para pensar. Você não pode trabalhar, se você trabalhar você pega vírus, ah, se você for trabalhar você vai pegar vírus, né? Eu estou aqui trabalhando, nem estou aí com esse negócio de vírus, pau na máquina, estou aqui trabalhando, poxa, é fé em Deus e, meu, põe a cabeça no lugar, você ficar assistindo determinados veículos de comunicação aí, de determinada televisão aí, né? Você pega vírus só assistindo, tem gente entrando em pânico com esse negócio, desliga esse troço, pô. Agora, essa é a minha opinião aqui, né? Você pega vírus trabalhando, você for para o seu trabalho, abrir o seu comércio, mesmo higienizando as mãos, respeitando, atendendo os seus clientes à distância, enfim, como estão fazendo, aí você pega vírus. Aí você vai pegar, vai transmitir o vírus, aí é um pandemônio. Mas você pode ficar na fila dos bancos, você pode ficar, vai lá no Campos Alemães, vai lá no Campos Alemães e vê a quantidade, eu vou tirar foto amanhã, a quantidade de pessoas na fila, está dobrando o quarteirão lá no Campos Alemães? Aí pode, aí você não pega vírus. Aí você vai em determinado supermercado, só pode entrar de 10 em 10 ou de 50 em 50, sei lá. Mas o cara fica do lado de fora, um próximo do outro. Meu, e aí, olha, e São José tem um caso de morte por coronavírus. É, mas na Itália, compare a Itália, a Itália é do tamanho da cidade de São Paulo. Então, o Brasil está maravilhoso. Se for comparar o Brasil com a Itália, está maravilhoso, não tem nada. Mesmo a cidade do cara lá que aumentou a quarentena aí do Dória, que aumentou a quarentena, mesmo a cidade dele que está em petição de miséria, não chega a quantidade de mortos da Itália. Ó, gente, pelo amor de Deus, tem gente miando aí, viu? Tem gente sofrendo, tem gente que não consegue pagar as contas. E aí é o seguinte, vai virar um caos isso, né? A economia está indo para o buraco. Ainda tem um monte de pessoas aí que batem na mesma tecla. Olha, tem que ficar em casa, tem que ficar em casa. Tudo bem, se é determinação, tem que cumprir. Mas quem viver, verá. Lá na frente, você vai falar, poxa, aquele mané do Tony Blade tinha razão. E agora? Como é que a gente vai repor tudo isso? Cuide da imunidade. Eu, a minha opinião, se eu estiver errado, foi meu telefone 997134473. Eu estou indo na contramão de tudo isso que estão fazendo, sabe por quê? Eu, claro, você tem que se higienizar, tem que se cuidar, enfim, você tem que prestar atenção na sua higiene, né? Evitar os idosos. Tudo isso eu concordo. Eu só não acho justo, gente. Todo o comércio está fechado. Poderia estar funcionando como funciona. Como é que funciona o supermercado? Está funcionando. E daí? Aumentou o número? Não. Falamos aqui com o Maganha, do Hospital Municipal, falou, Tony, está tranquilo, tivemos um caso de morte só. Ah, mas tem um monte de suspeito, tem gente que fala, olha, morreu um em São José. Eles adoram isso. Desculpe, gente. Mas eu estou tranquilo. E eu não posso passar pânico para vocês. Relaxa. É uma determinação de governadores, enfim, de políticos, eu não sei qual é a razão. É só você se cuidar, higienizar e põe a cabeça no lugar. O pior vem depois, que é a economia, né? Para pagar tudo isso, tem gente desesperada vendendo carro, não venda nada disso. Para. Já que é isso que os políticos querem, para. Não paga nada, depois você vai ver. E o banco cobra você. O banco não tem essa, não. É juros, enfim, se você tem débito automático, que se dane, já vai caindo tudo e pronto. A taxa do banco está sendo cobrada, então, né? De manutenção. E daí? Meu, e só tirando de você, como é que você vai repor isso depois? Foca só no vírus, né? Foca só na pandemia. E não foca no meio-estar das pessoas. Elas precisam trabalhar. É, mas não pode. Então, está todo mundo aí no ônibus. Tem um ônibus super lotado aqui em São José dos Campos, para lá e para cá, porque reduziu o número. Aí pode, aí não pega vírus? Para e pensa nisso. A fila do banco pode, na lotérica pode, supermercado pode. Trabalhar, não. Se trabalhar, você vai ser contaminado. Se eu estiver errado, baixa o cacete em mim aqui, ó. Está aqui o meu número do celular. Grava áudio e fala, você está errado, doutor. Não tem problema, não. Eu vou pôr aqui. Mas cada um pensa de uma forma. Eu respeito a opinião de todos. Mas, às vezes, não compartilho com certas coisas. Porque eu penso em você, que está aí em casa, miando, o dinheiro acabando. E você, o que eu vou fazer mais duas semanas? Políticos. Reveja isso com calma, viu? Confira os destaques do Vale Histórico com o Párid Zanini, que está na linha. Boa tarde, Párid. Boa tarde, Tony Breit. A equipe do terceiro BAEP, durante patrulhamento pela avenida Luísa Chagas, no bairro da Secap, em Lorena, obteve êxito em abordar um veículo onde o condutor de 29 anos demonstrou grande nervosismo. No interior do veículo foram encontrados 28 pinos de cocaína. O indiciado informou que teria mais droga em sua residência, no bairro Santo Antônio, em Lorena. Após diligência, foram localizados 3.885 pinos de cocaína, 2.500 pinos vazios. O indiciado foi conduzido para o plantão policial de Lorena e ficou à disposição da Justiça Antônio. Muito obrigado, Párid Zanini. Na tarde deste domingo, isso por volta de uma hora, um balão caiu na avenida Bacabal, em São José dos Campos, Zona Sul. De acordo com a IDP, o balão foi retirado em segurança e não houve interrupção no fornecimento de energia. E também no domingo, como se não bastasse um, dois, a IDP foi acionada também para fazer a retirada de um outro balão. Ele caiu em uma torre da rede elétrica no bairro Pinheiro, em Taubaté. Por questão de segurança, para a realização do trabalho da equipe, a IDP, para fazer a retirada do balão, foi necessário, nesse caso, sim. O desligamento da rede elétrica que abastece clientes próximos ao local onde o balão havia caído. Que é na estrada municipal Visconde, Mossoró. Então, olha aí, 40 minutos sem energia para fazer a retirada disso aí. O cara não tem o que fazer, né? Aí, solta o balão e já era. Perigoso, né? Porque isso aí cai em cima do hospital, pega fogo, enfim. Olha, só eu pedi uma coisa para vocês. Não adianta ligar agora que eu não vou atender. Não consigo atender você agora. Mande mensagens de áudio, tá? No 99713-4473. Ligar não adianta. Ou eu faço o programa e eu atendo você. Manda mensagem que aí a gente coloca no ar. Daqui a pouco a gente volta depois do intervalo.